Oi gente, meu nome é Cauã. Meu nome é Grace e vocês estão no canal Vivendo a Dois. É isso mesmo gente, a gente tá indo pra Viseu agora, a gente tá indo lá pra rodoviária, que é bem perto aqui de casa, né, como vocês já sabem. A gente já tá arrumadinho. Exatamente. E aí gente, o que vocês acham que a gente vai fazer em Viseu? Será que a gente vai se mudar mesmo? Nossa mala já tá ali prontinha pra gente ir, hein gente? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham que a gente vai fazer em Viseu. Nosso sonho sempre foi morar lá, desde o início do Brasil. Sim, é verdade. Porém a gente escolheu Leiria. E aí gente, o que vocês acham? Será? Então acompanha e vamos com a gente pra rodoviária. Antes já se inscreve no canal pra acompanhar essa tour toda, tá bom gente? Deixa o like e ativa o sininho. Bora! Eu já tô arrumada, gente. Calma, tá ali escovando o dente. Calma, tá quase pronto, gente. Isso é pra vocês verem que eu sempre me amo primeiro. Nada a ver. Mala já tá pronta. Essa mochila aqui também vai. E aí vida, tá animado? Bora que bora, né? Viseu, onde a gente sempre quis morar. É verdade. Bora que bora, hein? Sempre foi nossa primeira opção, né? Verdade, sempre. Calma, leva na mala. Aqui eu disse que era maluco. E aí lá, mano, né? É, muito escravo. A dona, mano, tá maluco. Tá mais cheio dos bichos. É, gente, tô levando os bichos. A gente já jogou o lixo fora. Agora vai mais alta, porque depois vai ter que reduzir o banho aqui. A gente acabou de jogar o lixo fora. Agora a gente tá indo lá pra rodoviária, gente. Calma, tá ali levando a mala. Ainda bem que não tá muito calor e também não tá com freio. Vamos que vamos, vida. Olha, gente, o dia tá assim, ó, nublado. Graças a Deus, porque, sério, o calor daqui, meu Deus. Né, vida? Eita, leiria, saudade já da leiria, assim, hein? Vai sentir saudade? Vou. Mais um 360 pro pessoal, porque é uma cidade maravilhosa, gente. Tá maluco. Já tô com saudade, já, de leiria. Olha, gente, menos de 5 minutos e a gente já tá na rodoviária. É bem ali onde tem aquela coisa azul, ó. E aí, tá animado pra Viseu? Vamos que vamos, né? A gente sempre tá animado pra um lugar novo. É, verdade. É ali, gente, a rodoviária daqui de leiria. Olha, gente, a gente acabou de tirar aqui na rodoviária. A gente só tá esperando. Provavelmente vai ser esse ônibus aqui. Porque não tem nenhum ainda. Olha, gente, o valor da passagem foi esse. R$12,60 cada um. Tá vendo? Só que tinha bem mais barato. É, pela FixeBush. Mas o com... Tinha por R$7,50, vai. Mas o com... Eu não tava conseguindo pagar pelo... MBOA. MBOA. É. Aí a gente veio aqui na rodoviária e comprou diretamente aqui. Aqui é mais barato do que pelo site ainda. Pela Rede Express, no caso. Olha, gente, os valores dos bilhetes aqui. Tá vendo? Qualquer coisa, vocês dão um pause no vídeo pra vocês olharem melhor, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente acabou de chegar aqui. E agora a gente tá pegando isso que vai direto pra Viseu. Tchau, tchau, tchau. 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 A gente acabou de chegar, gente Agora a gente tá indo pro nosso destino final Né, vida? Sim, chegamos bem, tá bom, gente? É, tá um calorzinho assim, mas até que tá de boa, né? É, eu só tava... É porque eu não sou muito acostumado, sei lá Mas eu passo muito mal, tipo... Carro, ônibus Qualquer viagem, tipo, viagem de uma horinha já começo a passar mal Ele sente muito enjoo Nossa, tava passando muito mal dentro do ônibus Mas já tô bem, já Fui no banheiro ali na rodoviária Sim E a gente chegou aqui agora Aí agora a gente tá indo pro nosso destino final E é isso, gente Gente, o Viseu é muito bonito Muito lindo Muito lindo Gente, o Viseu é muito bonito Mas até agora a gente tá... Tipo, o que a gente acha mais bonito é a alegria É, verdade Até agora, né? Vamos ver Ainda bem que não tá um calorzão É mesmo A gente tá com sombra Ainda bem que a gente tá andando, mas tudo é tipo... É a feira É a feira Gente, olha isso Que da hora Muito legal É tipo um VLT, né? Lá no Rio se chama VLT A gente tá na feira de Viseu, gente Tô postando stories no Instagram Então vai lá e segue a gente no Instagram Que a gente sempre tá lá postando coisa, tá? Sim, gente Vai lá, vai lá Olha, gente Agora ele voltando Muito bonitinho Bem devagarzinho Muito legal Essa é a sopa que chegou do Calan, gente Aqui no almoço, janto, essas coisas assim O pessoal tem costume de ter sopa Eu não quis Muito calor Mas o Calan tá aqui, a maçã Vou provar Calma, já tá maçã Muita gente Salada, gente Vamos matar quem tá nos matando Gente, acabamos de almoçar A comida é muito boa, gente Sério, como vocês viram aí no vídeo Muita coisa, gente Ah, é, deixa eu mostrar pra vocês Quanto que deu, tá? E tava uma delícia Deixa eu pegar aqui Ó, mostra, vida Vocês acham que deu quanto? Comenta aí, hein? Ó, gente Deixa eu virar a câmera Ó, gente Deu no total 21 euros Que é dois menus, tá? No caso Aí vem aquele peru Azeitona Café Oxe, por que que tem água? Não entendi Porque tem água Ainda saiu barato Porque a gente pediu uma coca de um litro É, a gente pediu a coca A coca não tá incluída aqui não, né? É mesmo, gente Não incluíram a coca Mas incluíram a água Não entendi isso Mas eu entendi Como a gente não bebe café Não pegamos água É, talvez seja isso Eu não peguei uma sopa também Aí eu acho que eles tipo Querem bater na coca É isso mesmo Que no caso é cola Isso Ó, gente Ó, gente Tá, agora a gente vai ali no mercado Rapidinho Pingo doce A gente veio na Left, gente Comprar algumas coisas Tem XS A minha é XL A gente tá vendo Umas bermudas pro K1 Escolhi algumas blusas aqui Gente, olha isso 6 euros A gente tá de cara Com os preços daqui Que é baratinho Olha o tênis Acho que eu vou levar um tênis Desse que eu tô precisando Pra trabalhar, né? R$19,99 E tem várias cores, tá? Ó, gente Esse lookzinho aqui, ó Lookzinho R$3,99 a camiseta E R$6,99 esse short aqui, ó Tava sem short, ó É bonzão ele, ó Ó Ele é muito bom Eu ia pegar esse aqui também, ó Eu experimentei esse aqui Mas ele tá muito transparente Entendeu? Gente, não gostei Esse lookzinho tá muito grande Tinha essa também, gente Não sei Esse aqui é mais pro calor Dia a dia R$1,99 Muito barato Gente, isso aqui é mais pra combinar Com um shortinho jeans, sabe? Eu gosto muito de blusinha assim Com shortinho E essa tá R$2,99 Tem essa branquinha também R$2,99 R$2,99 Que valeu? Com um shortinho pro verão E é bem confortável Gente, agora eu vou mostrar pra vocês As roupas que a gente trouxe Calma, eu comprei esse short Igual ele mostrou no vídeo Pra vocês no provador E esse foi o valor Tá vendo? Ele também comprou essa azul Porém a azul ele já até usou Tá vendo? Eu também comprei As que eu experimentei Eu também comprei, gente O preço tava muito bom E é pra usar assim No dia a dia Entendeu? Ó, essa foi R$2,99 Tá vendo? Aquela vermelha que eu provei Comprei essa da Hello Kitty também Pro calor Eu já até usei ela Ela foi R$1,99, tá, gente? Essa da Hello Kitty Comprei Eita, gente Tá grudado Mas eu também comprei Essa aqui R$2,99 Que é a branca Que eu provei Tá vendo? Comprei Aquela amarelinha também Que eu falei que tava mais larga Então Acabou que eu também comprei Eu mostrei pro Calma Ele falou que ficou bonito E olha o preço, gente R$1,99 Antes era R$12,00 Ela baixou pra R$1,99 Da Hello Kitty também Se não me engano era R$9,90 E ela baixou pra R$1,00 E a gente também comprou Essa blusa aqui pro Calma Que eu não lembro Ah, foi R$3,99, gente R$3,99 a blusa Que ele comprou também E essa foi as comprinhas Que a gente fez, gente Gente, é isso Deixa o like Se inscreve no nosso canal Tá bom? A gente mostrou pra vocês Um pouco da viagem Algumas coisas que a gente comprou Assim que a gente chegou aqui E pra quem quer Mais vídeos de Viseu Onde a gente tá atualmente Deixa aqui nos comentários Gente, que a gente vai trazer pra vocês Quem quer conhecer Viseu Como é aqui E a gente tá bem no centro de Viseu Bem no centro E a gente pode fazer um tour pra vocês Entendeu? Um vídeo De Viseu, é Igual tem aqui no nosso canal Tem um tour por Leiria A gente pode fazer um tour por Viseu Isso mesmo, gente Se vocês quiserem Deixa nos comentários aí, tá bom? E deixa o like já nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E acompanha a gente aqui no YouTube A gente sempre vai trazer vídeos novos pra vocês Novidades O que vocês quiserem ver aqui Tá bom, gente? Exatamente Até o próximo vídeo Tchau Tchau